Boa noite, meu querido, minha querida, eita, Deus tremendo, que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe a tua vida nessa hora, que a presença do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua família, trazendo descanso sobre você e lançando por terra todo o mal, tudo aquilo que vem tentando trazer preocupação para o teu coração, tudo aquilo que vem tentando prejudicar você de alguma maneira, todo o espírito de insônia que bate em retirada da sua vida, e que você possa viver coisas grandes, coisas maravilhosas em nome de Jesus, por isso eu declaro sobre a tua vida, tudo aquilo que vem tentando trazer sobre a tua vida, inquietação e insônia, depressão, angústia, aflição e medo, estão caindo por terra agora, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida nessa hora, trazendo paz e depositando em sua vida tudo aquilo que procede de Deus, e o que não procede de Deus está batendo em retirada da sua vida agora, porque onde há luz não há trevas. Amém? Glória a Deus! Como é que você está, meu querido, minha querida? Tudo bem com você? Declare aqui nos comentários, eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Sabe por que você vai comentar isso? Porque o poder de Deus alcança você, alcança a tua família, e eis que coisas novas começam a surgir sobre você. Mas nessa noite, você precisa descansar. Descanse nessa hora no Senhor, para que você possa ter um sono tranquilo, um sono em paz, na presença de Deus. Amém? Glória a Deus! Vamos fazer a nossa oração da noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder, que você conseguir. Amém? Glória a Deus! Vamos lá, queridos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa hora nós agradecemos, Pai, pelo nosso dia, por tudo aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, Pai querido, nessa terça-feira, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas. Pedimos, Pai, para que o Senhor lance por terra todo o mal, toda a obra maligna, tudo aquilo que vem tentando atrapalhar a nossa vida, tudo aquilo que vem tentando, Senhor, atrapalhar os planos, Pai querido, que o Senhor tem para a nossa vida. Sabemos, Senhor, que nenhum dos Teus planos nem projetos podem se frustrar, Pai. Mas, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. Pedimos para que o Senhor sempre esteja nos guiando, guiando a nossa família. Senhor, perdoa-nos pelos pecados conscientes e inconscientes. Renova-nos, Pai, nessa hora, para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Te louvamos, Te adoramos. E pedimos, Pai, para que o Senhor renove as nossas forças, restaura o nosso vigor. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti. Derrame sobre nós, Pai, a Tua paz, para que nós venhamos a ter uma noite de sono tranquila e abençoada na Tua presença, Pai. Nós pedimos isso e pedimos também para que, quando nós acordarmos, Pai querido, que o Senhor também venha nos abençoar no dia de amanhã. Senhor, ordene anjos, Pai, para nos proteger, para acampar ao redor do nosso lar, da nossa família, protegendo a nossa vida contra todo o ataque do mal, para a glória do Teu nome. Senhor, Te agradecemos, Te louvamos e declaramos que o Senhor é nosso Deus e nosso único Pai. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia e pelo Teu amor que me alcança nessa noite, me fazendo repousar em uma noite de sono tranquila e abençoada na Tua presença e na presença de anjos poderosos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a Tua noite. Quando você deitar a Tua cabeça no travesseiro, descansa. Amém? Não deite a sua cabeça no travesseiro e comece a pensar nas coisas. Não faça isso, porque senão a preocupação vai dominar você e você certamente começará a ficar aflito, aflita, angustiado, angustiada com as situações que você vai começar a colocar na Tua cabeça. Amém? Apenas deite a sua cabeça no travesseiro, declare a presença de Deus contigo, peça para que o Teu sono seja abençoado e tranquilo. Amém? E em nome de Jesus, você terá uma noite revigorante, uma noite de restabelecer as suas energias na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no Teu coração. Fique com Deus. E amanhã temos café com Jesus às 7 horas da manhã aqui no canal do YouTube. E também temos a nossa oração da noite aqui às 6 horas. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus. Que Deus abençoe a Tua família também. Para a glória do nome de Jesus. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau.